É uma pena que tu me sabes É tão pouco que eu curio Que toda vez que tu estás aqui Eu tô mais feliz A mãe dizem que eu não tenho coração Eu respondo que Eu já te vi uma vez Mas do bem pra ti Você não está de sinal É um ônibus, não Mas o corpo que tu tens Que foi a viajar Você não é área, não Eu já te vi uma vez Mas o corpo que tu tens Eu já te vi uma vez 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 Não há quem que me diz não Eu só quero a ti A minha vida é você Contrava os meus passos É os teus E cada segundo da vida Eu agradeço a Deus Porque você é linda Linda, linda, linda Do jeito que eu sonhei Fortaleza não é vulgar És tipo mel e no açúcar Você não está de sinal Nem um ônibus, não Mas o corpo que tu tens Que foi a viajar Você não é área, não Nem água, não Não há quem que me diz não Eu só quero a ti Eu já te vi uma vez 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 Eu só quero a ti Amém. 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 Amém.